Olá, salve, salve, começando a Estação Cultura desta quarta-feira. Seja bem-vindo a mais um programa com muita arte e informação, chegando até tua TV, computador ou dispositivo móvel pelo sinal digital da TVE do Rio Grande do Sul e também pelo nosso site, o www.tv.com.br. Hoje nós conversamos sobre a peça Maria, Suas Filhas e Seus Filhos. Também falamos do espetáculo de dança e cultura negra gaúcha, que homenageia a poesia de Oliveira Silveira. E ainda tem música no nosso estúdio com a Rita Zarte. Bom, começamos falando com o ator Sandro Marques, que está no elenco da peça Maria, Suas Filhas e Seus Filhos, do grupo Cambada de Teatro em Ação Direta, Levanta Favela. O espetáculo que acontece nesta sexta-feira, na Esquina Democrática, bem no centro de Porto Alegre, faz parte da programação do Porto Alegre em cena. Sandro, seja bem-vindo mais uma vez aqui com a Estação Cultura. Bom te ter aqui no estúdio, bom saber que estamos de volta às ruas, bom saber que temos Porto Alegre em cena novamente, né, cara? Tudo bem? Boa tarde, Domício. Boa tarde, Rio Grande do Sul. Então, eu queria dizer assim que no meu nome, em nome de toda a Cambada de Teatro em Ação Direta, Levanta Favela, a gente está extremamente feliz, não precisamos esconder isso, né? Acho que primeiro por estar aqui de novo na Estação Cultura, que ainda resiste, né? Que maravilha. De estar no Porto Alegre em cena, dessa vez com um espetáculo de repertório, né? Que a gente veio desse período de pandemia, onde a gente teve que apresentar performance anti-aglomeração. Então, enfim, foi o que deu para fazer pela primeira vez, então, com esse espetáculo maravilhoso que está aqui, Maria, Suas Filhas e Seus Filhos. E, acho que talvez o mais importante de tudo, a gente está retomando, acho que o nosso principal palco do Teatro de Rua de Porto Alegre, que é a Esquina Democrática, que agora em dezembro, então a gente está completando dois anos afastados, assim, desse... A gente teve na Esquina Democrática, mas isso, com performance, assim, sempre com o objetivo de captar a imagem para não aglomerar. Aquela performance muito rápida, né? Para marcar a presença, né? Mais do que realmente estar em contato com o público. E agora, mais uma vez, essa ideia de estar em contato com o público, essa ideia de troca. E é um espetáculo que precisa muito dessa troca. É um espetáculo que pensa muito nesse momento, que é um espetáculo que tem muito a ver com a trajetória de vocês também, né? Sim, como todo espetáculo de rua, a participação do público é essencial, né? Nesse caso, assim, essa peça, Maria, Suas Filhas e Seus Filhos, ela é dividida em dois planos. O plano das personagens, que a gente aborda uma questão que é muito preciosa para nós, que é a questão da reforma agrária, urgente e necessária, onde a gente demonstra bem direitinho, assim, de que lado a gente se posiciona nessa pauta, né? E intercalado, então, com o plano onde é o próprio grupo, a própria cambada de teatro e ação direta levanta a favela, ensaiando esse espetáculo com os nossos problemas do cotidiano, que quem tem mais contato com o teatro sabe o que é, que as pessoas, conforme vai passando o tempo, vão tendo que abdicar desse sonho de fazer teatro para correr atrás da sobrevivência, né? Então, a peça pega bem por dois... por dois campos, assim, que são fundamentais para nós, assim, né? Bom, e nesse momento, principalmente depois de um período de afastamento, isolamento, pandemia, falar sobre o fazer teatro também, fazer o teatro na rua é importante e vocês têm muitas dessas histórias para compartilhar, né? Porque foi um momento bem difícil também, né? Sim, sim, com certeza. Quase todo... o texto, na verdade, a gente se baseou num texto de um autor já falecido, João Siqueira, da década de 70, mas é impressionante, assim, né? Como tudo se encaixa, assim, como tudo, todos os problemas, assim, ainda permanecem os mesmos, assim, né? Então, a gente, praticamente, a gente utiliza os nossos próprios nomes no espetáculo, assim, porque são coisas, assim, que a gente está acostumado na prática a vivenciar aquilo, né? E, além disso, também tem uma questão, assim, que eu acho que do foco no campo das personagens, falando que a personagem Maria, que é uma mãe solo, né? Em nenhum momento do espetáculo se fala, assim, de quem é o genitor dos filhos, né? Que é uma realidade da mulher brasileira, né? E de como também tem muito a ver com as nossas próprias mães mesmo, das integrantes da cambada, né? Então, elas acabam colocando também muito disso, assim, né? Dessa relação com as suas próprias mães, né? Aliás, falando nisso, beijo, mãe, te amo. Excelente. Então, Maria, suas filhas e seus filhos, teatro em ação direta, né? Então, nada mais justo do que estar na rua, que essa é a perspectiva do Levanta a Favela, mais uma vez, e nada melhor do que ter como palco um dos espaços mais democráticos, não à toa, chamado como Esquina Democrática, aqui no centro de Porto Alegre, na sexta-feira, a partir das 18 horas, dentro dessa perspectiva desse em cena, que está em duas partes, na primeira parte sendo apresentada agora, e uma segunda parte do festival apresentada em março. Sandro, brigadão pela tua presença aí, cara. Nossa, eu que agradeço, mais uma vez. E força aí na resistência desse trabalho aí, certo? Valeu. Bom, a Ministração Cultura desta quarta-feira segue com a música da Rita Zarte, que na sexta-feira se apresenta no Espaço 373. Antes disso, tem música aqui no estúdio, então a gente ouve música agora. Uma que pesa, que pela gota por gota, descarrega vapor que pesa confuso em mim. Há passos largos, princípios tortos, determinados, marcham perigosos atrás de um biscoito. Não perdem um coito, um follow, um like, sucesso dá certo. Enquanto concentro o meu foco oco, desloco sem virar o pescoço, tropeço no pé de quem não escolheu dormir ali. Não tem almoço grátis, tempo é dinheiro e prender dói em quem? O que faz ranger inteira, o que faz ranger inteira, o que ranger inteira em mim. O que faz ranger inteira, o que ranger inteira em mim. Eu aqui fritando o ovo no umbigo, buscando o meu melhor ranger inteira em mim. O que faz ranger inteira em mim. Abre a janela e grita, parem por favor de marchar. Colapsados desejos fermentam dejetos sob o verde parelho bem irrigado Que abafam graves discussões vazias Rebatidas entre os altos muitos muros Rebatem-se as mais rasas questões Assim como sobre graves questões São tomadas destruidoras decisões Muito bem, a Rita Zarte, acompanhada pela Viridiana, o Bruno Vargas e a Giovanna Montini Segue conosco no segundo bloco, a gente conversa sobre o show, lançamento de clipe e muito mais Agora eu falo com os bailarinos Thiago Cunha e Mano Amaro Sobre o espetáculo 20 de novembro, Poemas de Oliveira Silveira A produção, resultado de uma pesquisa do Thiago Sobre o corpo negro e a história da dança negra gaúcha Estará em cartaz neste final de semana Na sexta edição da Mostra de Artes Cênicas e Música Do Teatro Glênio Pérez, na Câmara Municipal de Porto Alegre Com entrada franca Gurir, sejam bem-vindos aqui ao Estação Cultura Bom, vamos começar falando um pouco sobre a pesquisa Então, Thiago, fala para nós um pouquinho sobre essa pesquisa que chega a esse espetáculo Que é falar sobre o negro em movimento, o movimento negro E transformar isso tudo em movimento também, né? Tudo bem? Tudo ótimo Prazer, Grilo, obrigado pelo convite Essa pesquisa, então, comecei para trazer uma metodologia sobre a dança afro Mas muito particular Eu percebi que a gente não tinha tantas fontes bibliográficas, né? Sobre a cultura negra na dança E aí eu encontrei o Mano em 2020 A gente começou a conversar O Mano é uma enciclopédia lá da Bélgica Tudo online, assim E a gente organizou uma live Chamada Corpo Negro Gaúcho Onde junto da gente estava o Bário Terra e a Carla Pires Desse projeto Também surgiu uma vertente de um site de Dança Negra RS Que está com o domínio da URIGS A parceria com a professora CBL Sastre Sátira Machado Sátira Machado Da Unipampa E o Mano trouxe uma ideia De botar as obras dos Oliveira e da Solveira em forma de arte Foi um sonho, né, Mano? Fala um pouquinho sobre isso também Exatamente, Mano Fala um pouquinho Como transformar essas obras do Oliveira Que tem dado frutos também Tipo, da poesia para a música Da poesia para outras representações Mas dessa vez Para o Movimento para a Dança Como é que funciona, Mano? Primeiramente, olá, Grilo Prazer em estar aqui Olá para todos e todas Que estão nos assistindo E nos ouvindo Eu tive um sonho Com Oliveira Silveira Eu conheci o Oliveira Silveira Pessoalmente Quando eu morava em Pelotas Porque eu sou natural de Pelotas E isso em 1989 Eu conheci o Oliveira Silveira E ele chegou a ser meu aluno Fazendo cursos meus Quando eu vinha em Porto Alegre Dar um curso na Cidade Baixa Na rua Lopo Gonçalves No Instituto de Cultura Negra Solano Trindade Isso tu não sabias? Essa eu não sabia Não existia Faz muito tempo A casa não existe mais E eu conheci o trabalho do Oliveira Silveira E ficamos amigos Ele ficou meu aluno E eu comecei a conhecer o Movimento Negro Em Porto Alegre Na Bélgica Com essa coisa de pandemia Que nos agarrou a todos De surpresa Que foi muito longa E eu conheci o Tiago Como ele falou Assim virtualmente Através de um amigo E eu reatei Uma amizade De infância Com a professora Sátira Machado E eu tive um sonho Que Oliveira Silveira Me pedia Um espetáculo Para homenagear Os 50 anos Do 20 de novembro E aí rapidinho Contactei a Sátira E convidei o pesquisador Coreógrafo Bailarino Tiago Cunha E ele aceitou E aí mais pessoas foram convidadas Inclusive esse espetáculo Ele transcende a questão Da dança Ele pensa nas artes cênicas De uma maneira mais complexa Tem música E tem outras artes Inclusive artes plásticas envolvidas Explica como funciona isso tudo No palco Tiago Foi no Museu Antropológico Rio Grande do Sul Onde a gente fez de forma itinerante Então nessa edição Junto da gente Tinha o músico Rodrigo Rodrigues Que mora hoje em Santa Catarina E o Paulo Correia Artista plástico E enquanto as pessoas entravam Para presenciar essa exposição A gente fazia parte Também desse movimento de dança Então a gente percorria Por toda essa exposição De forma dançante E a música criativa Para esse espetáculo agora Temos mais gente Temos uma atriz convidada Que é a Silvia Duarte Carla Pires Chris Shell Uma produção de gabarito Esse espetáculo acontece A gente cria muita coisa No palco Junto E a gente dançando Criando A música também Ela é criada Ao vivo No momento Enquanto isso Esse artista plástico Está desenhando essa tela Com uma concepção Mas também No que ele está vendo Dentro do espetáculo Então Para essa performance No teatro A gente vai ter Uma iluminação Que a gente não teve no museu E alguns recursos E cenas novas Trazendo essas meninas Também junto da gente Diga, Mano Amaro Então Diga um pouco mais Justamente Sobre a ideia De concepção de movimento Essa concepção Desse movimento Desse corpo negro Como é que vocês Buscaram expressar ela Tem toda a expressão Já de pesquisa Que a gente tem E também tem Muito desse movimento Contemporâneo Como é que cruza Isso tudo Do tradicional Contemporâneo Para o espetáculo de vocês Olha só Essa ideia É uma ideia Bem Digamos Assim Nova Mas porque Nós queríamos Que íamos fazer Uma performance No qual Abrangeríamos Música Dança Teatro Palavras Artes Artes Música Artes E artes plásticas Então É uma junção De tudo isso Mas Uma outra coisa Que eu gostaria De falar A importância Do poeta Oliveira Silveira Para a nossa cultura Eu sempre digo, o poeta Oliveira Silveira, hoje, para nós, ele é um ancestral. Por ele ser um ancestral, ele é muito importante. Ele passou por esse plano, ele está em outro plano, virou nosso ancestral. A nossa referência maior, hoje, na nossa poesia, é Oliveira Silveira. Quissá, para as gerações futuras, possam saber sempre quem foi o poeta Oliveira Silveira. Um poeta negro gaúcho, um militante, que deixou uma obra gigante e linda. Por isso, essa é a importância de sempre podermos fazer algo com esse nome, dessa pessoa tão importante na nossa cultura. Muito ainda se é falado sobre o Oliveira Silveira, além da militância, porque o Oliveira Silveira foi um grande poeta e tem uma obra excelente de gabarito, que além de todas as questões práticas e objetivas do Oliveira Silveira, as questões líricas e poéticas do Oliveira são, a literatura do Oliveira é sensacional. 20 de novembro, poemas de Oliveira Silveira, sexta, sábado, a partir das 19 horas, Teatro Glênio Pérez fica lá na Câmara de Vereadores, aqui na Câmara Municipal de Porto Alegre. A entrada é franca, então é chegar. E também o pessoal tem mais informações e também outros desdobramentos do projeto, o pessoal pode procurar no arroba. No Instagram, performance, 20 de novembro. Ou particular no telefone 997-92-4995. Onde a gente também vai trazer oficinas na Casa de Cultura Mário Quintana, no sábado e na quarta-feira. No sábado pela manhã, das nove ao meio-dia, e na quarta, a partir das seis até as nove. Então é legal, principalmente o Instagram, arroba, performance, Oliveira Silveira. Isso mesmo. Excelente. Por isso, obrigado pela presença de vocês aí, tipo, um bom espetáculo para vocês, uma boa temporada aqui pelo Rio Grande do Sul, de volta, certo? Obrigado, Guilherme. E até a próxima. Obrigado a todos. Bom, agora a gente vai para um rápido intervalo, é bem rapidinho, a gente já está de volta com a Rita's Art. É um instante só, fica aqui, a gente já está voltando. A passos largos princípios... Língua, genha, gente seco, funde, enlaço, dedos, Vós, tua língua, nossos, nós, querendo-me ver Tente, vertendo-se, pente, te prendendo Quente a nossa língua, gente Entre os dentes, cada poro puro, vibrando, escuro o mar Gota, lasca, macia, macio, meu E já transbordei Língua, agitira, pornografia, afundo a língua Gêmea, nossa língua Gêmea, nossa língua Gêmea, invisível Lísos lados, ventre, febre Pelos, pelos E já transbordei Gota, lasca, macia, macio, meu E já transbordei Atração musical do Estação Cultura desta quarta-feira é a cantadora Rita's Art, na próxima sexta, no palco do Espaço 373, ela apresenta uma nova roubagem das canções do seu EP, O Que Range, e de seu último single, O Tempo Tabu, além de músicas ainda não lançadas, e também comemora o lançamento do videoclipe de O Que Range. Rita, Giovanna, Viridiana e também Bruno, sejam bem-vindos aqui ao Estação Cultura. Rita, fala um pouquinho pra nós aí como vai funcionar essa noite aí que contempla uma série de coisas juntas, né? Sim, a gente tá muito feliz de tocar no 373, é a primeira vez que a gente se apresenta lá. E é uma celebração do lançamento do meu clipe de O Que Range, que foi lançado agora dia 29, ontem. E, enfim, eu resolvi juntar, o EP foi lançado em 2019 e esse clipe foi rodado esse ano, a convite da Renata de Leles, que é uma atriz e coreógrafa, é diretora, multi-artista. A Renata me convidou, ela gostava muito dessa música e me convidou no meio do ano, a gente tava num momento super tenso, pré-eleição, ela disse, vamos, ela tá vindo morar fora, ela disse, eu quero fazer esse clipe de O Que Range e como é que tu tá pra dançar? Aí eu não tinha voltado a me apresentar ainda, depois da pausa pela pandemia, meu trabalho, como de muitos artistas, foi interrompido. E eu topei, meio assim, tá, eu tô meio parada, tô só em queda dentro do estúdio de novo, não tô me apresentando ainda, mas vamos lá, vamos mexer, vamos fazer. E aí fazer clipe com a Renata é assim, ah, tu vai dançar, tu vai... E eu topei o desafio. E aí a gente vai celebrar nesse show do 373, que pra mim é um fechamento de ciclo, porque o EP foi lançado lá em 2019 e eu voltei a me apresentar de novo esse ano e vai participar a Giovana Mottini, que foi quem gravou as guitarras do EP lá em 2019 e a gente vai fazer umas músicas juntas, Giovana vai cantar também, ela também tem o trabalho autoral dela. A Gabriela Leri também vai participar, também cantando algumas parcerias nossas. Viridiana vai estar cantando. Outra guitarrista e vocalista também. Outra guitarrista e vocalista. Viridiana, que também tá fazendo parte da banda e também vai cantar junto e tocar o push, e tocar a guitarra também, aqui ela veio só com os eletrônicos. Também é outra pessoa que também tem o seu trabalho solo. Tem o seu trabalho solo, uma grande artista aqui da nossa cena, Viridiana. E o Bruno Vargas, maravilhoso, bendito fruto, que é muito legal, né? Um homem muito legal pra estar só entre essas mulheres maravilhosas, a gente acolhe. E o resto da banda é todo formado por mulheres. E vai ser uma noite muito especial. E vai ser essa celebração do clipe, com essa temática, e a gente vai desconstruir um pouco os arranjos do EP, já que já faz algum tempo que lançou. Então, pra mim, é um fechamento de ciclo nesse sentido. Muita coisa mudou, né? Inclusive, a ideia de ter novas músicas e ter até essas músicas do EP como novas músicas, de uma certa forma, também. Exato. Essa é a ideia, né? A gente amadureceu um pouco essas músicas durante esse tempo. E tô gostando muito de fazê-las de um jeito mais desconstruído. A gente vai poder fazer isso. Bom, dentro do... Por onde anda ter encaminhado o teu som? Essas novas músicas e esses novos arranjos, essa nova formação também já dá uma característica de uma musicalidade diferente também do EP. Por onde andam essas novas possibilidades de música e de possibilidades sonoras, Rita? Sim, eu tô voltando a compor agora, no que vem quero lançar um primeiro álbum. E o meu primeiro EP foi super eletrônico e experimental. Eu compuse as músicas sozinha, pré-produzi sozinha. Meio aprendendo a fazer aquilo, confesso, assim. E agora eu tô um pouco mais tranquila de desenvolver, tipo, criei novas parcerias. Tô adorando compor com outras pessoas junto. Não tô mais tão... Aquela coisa que tu faz sozinha pra ser um primeiro trabalho, né? Eu tenho uma história de produzir música pra filme, muito tempo, dentro de estúdio. Então, foi muito maluco. Assim, eu precisei, de uma certa forma, fazer aquilo sozinha. Mas agora eu tenho parcerias que eu tô querendo incorporar nesse novo trabalho. E explorar bastante a voz, assim. De uma maneira, às vezes, até mais acústica. Eu tenho gostado muito. A sonoridade é um pouco mais simples. Que eu acho que lá no primeiro EP eu lutei um pouco contra isso, assim. Eu queria fazer algo mais experimental. Talvez venha por aí. Mas também não sei dizer, porque ainda tá muito em processo. Quando chegar lá, saberemos, né? E a própria questão das trilhas, tu não deixou de trabalhar com isso também, né? Até durante o período de pandemia, tu ainda continuou desenvolvendo e lançando ainda coisas, né? Sim, os trabalhos, eles conversam e durante a pandemia eu fiz bastante, foi uma saída, assim. Eu não tava ainda fazendo um monte de show, tava começando. Fiz o meu show 14 de março de 2020, lançamento. E aí veio a pandemia, então não toquei mais. E, de certa forma, foi, tá, volto pra cá e vou ficar dentro do estúdio fazendo o que vinha de produção e tal. E continuo fazendo isso. E é legal porque conversa mesmo. Tipo, algumas músicas do repertório foram músicas que eu fiz pra filme e agora tô tocando no palco, experimentando com a banda. Tenho uma parceria com a Gabriela Lerí, que veio daí, de um filme argentino, enfim. Então, eu gosto de equilibrar os dois lados, assim. Sem deixar de ir pro palco, me apresentar, mas também não deixar, né? Agora eu espero que a gente volte a ter mais cinema brasileiro e que eu possa ter mais trabalho de trilha também, porque a coisa tava bem estranha. Tudo indica, tudo indica que a Ancine vai ter mais força. A gente conversou essa semana com a secretária de cultura aqui, que lançou a carta dos secretários, a carta do Rio Grande do Sul, que foi já pro pessoal da transição, já chegou na mão do Alckmin. E teremos o Ministério da Cultura ano que vem. Eu acho que talvez, né? Ancine, FAC, Fundo Setorial do Audiovisual. Estamos ansiosos. E o pessoal das trilhas, preparem-se, quem tá nos assistindo, quem tem roteiros engavetados, preste atenção também, que eu acho que teremos um momento, pelo menos, mais promissor, em termos de esperança, tá pintando aí. Então, trocando de assunto, né? Voltando à nossa pauta aqui, né? Mais especificamente, show da Rita's Art, na sexta-feira, a partir das 21 horas, no Espaço 373, ali na Comendador Coruja, número 373. Ingressos no simpla.com.br. Pessoal, eu queria agradecer muito a presença de vocês. Queria pedir pra vocês encerrar o Estação Cultura desta quarta-feira com mais uma música. Agradeço demais. Sou muito fã do programa, do teu trabalho. Tô muito feliz de estar aqui. Obrigada, gente. Compareçam ao show. A gente espera vocês. Feito o convite, eu encerro aqui, então, o programa. Lembrando a todos que amanhã a gente está de volta, a partir das 6 horas da tarde, com mais uma Estação Cultura Inédito, pelo Sinal Digital da TVE, e também pelo www.tv.com.br. A gente fica com um pouquinho mais da música da Rita's Art. Com vocês. Tempo TABU, 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 SINTO O CORPO ME FALAR, REMO TORTO, TAMBEM PODE NAVEGAR, Tempo, tabu Tempo, tabu Quem não sangra no corte, quem não zomba da morte Tem sorte Quem não sangra no corte, quem não zomba da morte Tem sorte Tempo, tabu Tempo, tabu Peças dançam vagas sentenças, é crença Entre duas cabeças dançam vagas sentenças, é crença Tempo, tabu Tempo, tabu Tempo, tabu Tempo, tabu Tempo, tabu Em favor